Fala galera, bom, vocês já devem ter visto aí o vídeo aí que eu fiz com um amigo Flávio aqui na Winmotors, né, vai começar o vídeo aí agora na verdade Eu quero que vocês deixem muito like nesse vídeo, se inscreve no canal, rumo aos 50 mil inscritos, Instagram no canal na descrição do vídeo, tá E interessados em carro principalmente blindado galera, vem aqui na Winmotors, carro de procedência, carro de qualidade, é aqui com eles, valeu Muito obrigado a todos, o canal tá evoluindo bastante, a gente tá conseguindo bastante parceria e eu só tenho a agradecer a vocês aí que me acompanham, que me assistem, que estão sempre aí com engajamento com o canal Então galera, já deixa o like nesse vídeo, rumo aos 50 mil inscritos galera, valeu, tô aqui com a Q3, hein E o vídeo que vai sair agora é de uma Q3 com kit All Black galera, belíssimo, valeu, vambora Fala galera do Garage RJ, beleza? Bom, tô aqui na Winmotors, loja parceira do canal, pra gravar esse Audi Q3 galera Olha aí, loja Winmotors galera, interessados, procura o consultor Flávio ou vem aqui na loja, a loja tá localizada aqui no Jardim Oceânico, aqui na Barra, tá bom? Só carro top galera, olha aí, traseira dessa Audi Q3, novíssima, novíssima, blindada, ela tá com esse kit All Black E até bacana a gente tá gravando esse carro aqui galera, que a gente tá com aquela T3 testando ela, mostra a diferença, né Essa daqui tem a Rodal Black, ela também vai ter o farol de LED, porém a grade dela é em Black Piano, tá? Ela vai ter, a cor é parecida né galera, se não for a mesma cor do carro Também tem a chave presencial, mas ela vai ter um diferenciamento no interior, tá? Essa daqui tem alcântara nas portas, no banco, couro ao redor do banco Essa vai ter o bolante com a base achatada, que eu acho muito bacana Traz um ar de sofisticação e esportividade pro carro O painel, a princípio é o mesmo, TFT, parte da multimídia também, a Dual Zone Essa aqui ainda vai contar com alguns recursos a mais, tá? Vou entrar aqui no carro pra mostrar pra vocês Mas ela, por exemplo, vai ter o botão de estacionamento autônomo, tá? É o par que assiste, esse carro estaciona sozinho De resto, é os mesmos módulos que tem na Q3 de entrada Ela também tem auto-hold, freio de mão eletrônico, câmbio automático Apoio de braço em couro, comporta objetos Dois porta-copos, aqui também ó E essa daqui, deixa eu ver se ela vai ter um negócio aqui galera Ó, essa daqui tem extensor da coxa, ó Que ajuda bastante, traz conforto na viagem Porta-luvas com, porta-luvas com, é, coxoado, né? Um veludo aqui Tem entrada pra cartão micro SD Não tem pra CD, somente... Hoje em dia não se tem mais carro, né? Com aceitação pra CD Tem aqui o piloto automático Regulagem de altura do volante Painel digital Aqui, essa vai ter um negócio bacana, hein? É o teto solar panorâmico Que isso ajuda bastante, é, traz... Ajuda, tipo assim, no seguinte de trazer esport... é... Sofisticação pro carro, né? Por exemplo, ó, vou ligar o carro aqui Ó, ele tem abertura do teto Deixa eu ver aqui Ó, ele abre o teto solar Você fecha ele, ó, é uma abertura boa Panorâmico Tem a parte da cortina, ó Olha aí, a cortina do teto Aqui a parte de iluminação toda em LED, galera A parte de trás também Muito bacana Deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir A parte do quebra-sol do carro, ó Olha aí, quebra-sol Com iluminação Deixa eu ligar o ar aqui, galera Tá calor aqui dentro, hein? Eu tô com o vidro aberto, o sol bem aqui, ó Olha que legal A parte do painel do carro É bem idêntico com aquele Q3 ali Com as funcionalidades aqui, ó De rádio, bluetooth Km por litro Olha lá, assistente do motorista Esse aqui ainda vem com o ACC Ele mantém o carro na faixa, né? Ou ele deve avisar E freia sozinho Muito bacana Isso aí também é um item Que poderia vir naquele lá Mas vem nesse daqui, né? Por isso que esse aqui É mais caro, é mais completo Só esses bancos aqui, né, galera? É um charme, né? Bom, vou mostrar a parte de trás pra vocês Vamos ver se tem alguma coisa diferente lá atrás Ó, galera Aqui na parte de trás do carro Esse carro é blindado, tá? Ele tá novinho, novinho Tem aqui, ó Porta-objetos lá de cá Isofix nos bancos Ó Vou mostrar aqui pra vocês, ó Ele tem esse Esse negócio aqui atrás Que ajuda Por exemplo Quem alguém forçar o pé aqui atrás Não vai incomodar quem tá na frente, tá? Olha a visão daqui de trás, galera Teto, ó Muito bacana Olha só A parte dos bancos Aqui a parte do apoio de braço Com Porta-copos Realmente Incrível, galera Ah, e esse carro tem uma regulagem aqui, ó Você pode chegar o banco pra frente Ou pra trás, tá? O banco de trás do carro Tem tomada 12 volts Tem duas entradas USB do tipo C Aqui Alcântara nos bancos E aqui na porta Tá? Atrás é bem parecido Que muda acabamento de banco E esse carro também tem um sistema Que com a chave no bolso Você consegue passar o pé E Abrir o porta-malas, tá? É que o carro tá ligado lá Não vai fazer Mas aqui, ó Tu dá um clique Ela abre automático Luz da placa em LED Câmera de ré Tem aqui, ó Essa partinha de alumínio Aqui É o step Tá? Step do tipo temporário Que você fecha o porta-malas Tem sensores de estacionamento traseiro Essa aqui vai ter um acabamento diferente, ó Em black piano Pra deixar o carro mais agressivo As rodas em black piano E aqui também, ó O pneu dela, ó Deixa eu ver se é um aro 18 É um 19 Esse daqui, ó É um 235 50 Aro 19 Esse aro é maior que aquele Tá? Muito bacana, ó Farol em LED Deixa o carro bem mais agressivo E essa aqui também tem o motor 1.4 TFSI O farol conta com regulagem automática, tá? Desligar Desligar aqui o ar-condicionado dela Desligar o carro E é isso aí Interessados? Procura aqui o Inmotors Fala com o Flávio Que vem através do canal Garage RJ Ele tem aqui o comando Automático De velocidade Procura ele Fala que vem através do Garage RJ Pra você sair de carro zero, ó Chave que aí, Lays Você tranca o carro Tem que estar com a chave aqui perto, ó Se você tiver com a chave do carro longe, ó Por exemplo Tá aqui com a chave dele, né? Tu vem aqui E aí tranca o carro Tá? Ele já recolhe o retrovisor Ó O retrovisor do carro recolhe Tem rebatimento elétrico Você pode abrir, ó Trancar o carro Ó Já recolhe Você pode abrir o carro E abrir o porta-malas Pela chave, tá? É um carro bem completo Ele é usual pro uso urbano Ele tem uma pegada esportiva Quando você precisa Então realmente Esse é um conjunto bem completo, tá? Vou até mostrar a diferença aqui Do que a gente tá testando Pra vocês poderem ver Um pouco da diferença, ó As rodas do carro mudam Tá? A parte do interior também muda, ó Olha só Aqui é couro Tá vendo? O outro é em alcântara Não tem o teto Mas o que vai mudar mesmo É aqui, ó Na parte interna Nos bancos, né? Não vai ter a parte aqui do Parque Assis Né? O volante Esse aqui é mais arredondado E a dianteira do carro Também vai mudar Olha aí Aqui não vai ter o Black Piano, né? A roda também é diferente Mas assim É um carro muito bom, galera Eu tô testando Esse Q3 aqui E recomendo, galera Então Você que tá interessado em Num carro bom Econômico Bom custo-benefício E bonito, né? Que esse carro aqui Passa uma agressividade Vem aqui na UiMotors Fala com o Flávio Que esse carro tá disponível Preço Tá tudo com ele, tá? Vou tá deixando o contador Na descrição do vídeo Você chega aqui e procura o Flávio, né Flávio? Procura ele E aí, meu amigo? Fala que vai através do Garage RJ Com certeza Que vai sair de carro novo Melhor canal automotivo do Brasil É isso aí, galera Vem aqui na UiMotors Fala com o Flávio Que vocês vão sair de carro novo Aqui um pouco do showroom deles, ó Tem Grand Cherokee Azeira Santa Fé Golf GTI Em breve vamos gravar esse carro aqui, ó Olha que legal Blindado Eles vendem muito carro blindado aqui, tá? Mas tá bem bonito esse carro, né? É um clássico aí Golf GTI Tem a A45 AMG Já fiz vídeo desse carro Evoque Jaguar F-Pace Bem legal esse carro aí E um Corolla novinho aqui, ó Branco Pérola Disponível aí, galera Pra venda Blindado também É um carro aqui Também tá difícil, né? Os carros hoje já tá difícil de achar Zero quilômetro aqui Tem a pronta entrega, né Flávio? Pronta entrega Chega aqui já Sai de carro novo Com certeza Boa negociação Melhor negociação que tem É isso aí, galera Tamo junto Deixa o like Se inscreve no canal Valeu